O dia e o mundo se acabaram em chão Mas não saímos da nossa cama Da nossa cama Fazendo amor por mais de uma semana E você me dizendo que me ama Que me ama Te entreguei o meu amor Mas você não me deu valor Não me deu valor E hoje estou aqui sofrendo só E você aí no forró No forró Por que você não me disse assim? Não quero ter você perto de mim Agora estou aqui sofrendo assim Você tão perto e tão longe de mim Por que você não me disse assim? Não quero ter você perto de mim? Por que você não me disse assim? Da nossa cama Fazendo amor por mais de uma semana E você me dizendo que me ama Que me ama Te entreguei o meu amor Mas você não me deu valor Não me deu valor E hoje estou aqui sofrendo só Por que você aí no forró E você aí no forró No forró Por que você não me disse assim? Não quero ter você perto de mim? Por que você não me disse assim? 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 Obrigado.